Mais um cabuloso, né? Olha que polo zero, meu amigo. E aí, bebê, você tá bem? E aí, Castelano? Chique? Top monstro? Ó a nave. Se apresente, por favor. Jonathan? Jonathan do polo monstro. Jonathan do polo. Caraca, velho. Como é que foi procurar um polo nesse estado aqui, mano? Hã? Cara, esse carro tem uma história bem louca. Que nem eu tava falando pra rapaziada, né? Eu sempre queria Golf, na época, o MK4. E na época, não é que é nome, questão do ano do carro, não deu um financiamento bom. E no fim apareceu esse. Caiu de paraquedas e faz seis anos que eu tenho esse carro, Castelano. Seis anos? Seis anos. Mas montou agora ou não? Montou agora. Faz um ano que tá montado desse jeito. Juntando dinheiro, pá e chegou na hora. É, cara, trabalhando, monta um negócio aqui. Que legal. Por isso que ele tá bem cuidado assim, pô. É, exatamente, cara. Porque você já tá há seis anos com ele. E é, todo final de semana não pega, né, cara? Que da hora. Olha aí, galera. Meteu umas rodas monstras. Ó a frente do Polo A1. Ave Maria. Trocou a grade. Cara, é feio, mexeu, mexeu. Fez uma graça. Que ano que ele é? É uma diferença, sim. Esse carro, ele é fabricação 2008, modelo 2009, Castelano. Que legal, velho. Difícil achar essa grade? Até suave, né? Até que é suave, Castelano. Dura é preço, né? Dura é preço. Os caras tá pedindo um Ford. É. Aí ele é full comé, né? Embaixo também. Full comé, moço. Máscara negra também, né? Máscara negra. Que é, inclusive, ele é... Como que eu posso falar pra você? Ele nunca foi aberto, né? É diferente. Ele já vem... Ele é original, mas... Ele é original. Que legal. Muita coisa, só porque ele é de mesmo, mas em questão disso, nunca foi feito nenhum serviço nele. Que legal. A frente dele não tem aquele borrachão no para-choque? Não tem, não tem, Castelano. Eu fechei ele ali, né? Pra dar um padrãozinho, uma diferenciada, né? Entendi. Como é que faz aí o serviço aí pra fechar, mano? Cara, se eu não me engano, Castelano, o que é a informação que eu tenho... É porque eu não fiquei muito a par. Eu falei pro cara, eu quero dessa maneira. Ele falou que usou tela de arame cru, aí, se eu não me engano, é massa e... Tinta. E prime tinta. Ficou top, ó. Mas, cara, já faz... Dá uma diferenciada, né? Já faz três anos que tá sem para-choque e nunca trincou, nunca condicionou nada, cara. Que legal, mano. Três anos que eu fiz esse trampo aí. Pop. Gostei. Ficou mais clean ali, né? Uma pegada clean. Aí, pra acompanhar, Castelani, o para-choque traseiro é de 9N4, né? É, que aí você não precisou fazer, né? Você já comprou dele. Já comprei do 9N4. Que aí já não tem a borracha. Isso, já não tem os borrachão ali. E a diferença é que tem um defletor ali, né? O famoso olho de gato. Ó. Top. E o aero? O aero original. Né? Já peguei o carro, já vem assim. Acredito que todos os polos vêm assim. Só se for uma versão muito mais básica. Mas dá uma diferenciadinha. A lanterna é linda. Não, você é louco. Carro top. Colocou o sensor, já veio? Já veio. Já veio com o sensor esse carro original. O que você colocou de roda e pneu aqui? Roda e pneu, Castelani, tá usando 16540. Tá lá 7 essa roda. 16540. E essa é réplica da 8HREX, né? Que é a 8HREX original, que vem dos Golf Limitados. Mano, essa roda pro polo é sacanagem, né? Sacanagem, né? Fica muito bonito, ó galera. Gostei. Fez a coluna preta? Coluna preta, envelopei. Retrovisor também? Retrovisor também. O retrovisor é pintado. Entendi. É um envelopamento. O retrovisor já dá mais trabalho se fosse envelopar, né? Sim, sim. Acabamento já é mais difícil. Já é acabamentinho mais difícil, né, Castelani? E pra ficar tudo uniforme, né? Com a grade. Cara, ficou demais seu carro. O que você usa de suspensão aí? Suspensão é fixa, né? Aí levantar motor, agregado. O agregado dele subiu. É original, não é de G5 que todo mundo coloca. Porque pela altura dele não tem necessidade ainda. Não pega no chão pra caramba, sabe? Aí tá padrão original ainda, né? Top. Vamos na interna? Bora. O bichinho é diferenciado, viu? Cheio dos detalhes. Hein, Jonathan? É, diferenciadinho, cara. Cheio dos detalhes. Dá licença. Imagina. Olha aqui, ó. Forração de porta. Eu curto bastante esse desenho aqui do Polo, mano. Acho muito legal. Legal pra caramba, né, Castelani? Muito legal. Olha aí, ó. Ele tem o desenho todo no banco também, ó. Os encostos. Top, mano. Ficou... O carro ficou sensacional, velho. Olha aqui, dá licença. Vamos entrar. Imagina, fica à vontade aí, Castelani. Mano, ó. Plinha monstra. Trocou? Troquei. Essa é dos Polo 9N4, né? Também. Ela é dos 2012 em diante, né? Aí, aqui também. Aqui na interna você deu aquela modificada, hein? Deu uma modificadinha, o básico que dá aquela diferenciada, né, Castelani? Colocou o acabamento aí no freio de mão. Olha aqui, ó. Aqui sempre dá problema nos Polo, né? Sim. É um tipo emborrachado, né? É um material que dá trabalho, cara. Não é só aqui. É aqui na lateral, na porta. Às vezes também tem alguns que saíram assim. Ciro, golfe também. Dá bastante trabalho, cara. Aí, quando eu peguei o carro, já tava tudo meio zoadinho, né? Aí, eu cantei e pintei, cara. Aí, a diferença é que eu fiz os embleminhas, né? Geralmente, a rapaziada pinta ele e deixa fora. Aí, eu fiz os embleminhas, os acabamentinhos. Como que você fez? Cara, eu conversei com um cara, inclusive, do grupo do Polo. Ele tem esses adesivinhos pra vender. O que você faz? Manda o seu funilheiro fazer na oligrafia e fica desse jeito, cara. Entendi. Aí, só. Olha lá, acabamento top. Ficou legal, hein? Não descasca, né? Não descasca, cara. Não descasca. Tudo zeradinho também. Eu vou trabalhar, às vezes ele fica no sol lá. Nunca tive problema de descascar. Outro lugar que descasca é aqui, ó. É. Né? Essa peça aqui também, ela é emborrachada. Essa peça é emborrachada. Fica bem estranho, cara. Aí, foi pintado também. Cara, aí você foi lá e jogou o torro. Porque aí, ó. Volantão monstro, né? Volantão monstro. E o acabamento totalmente igual. Igual. E aí, o acabamento é original, né? Que vem dos Volkswagen 2014 em diante. E é isso aí, Castelané. Aí, combinou certinho, né, cara? As costuras do volante. Olha que legal. Base reta, né? Base reta. Muito bacana, velho. Os botões. Iluminação. Aquele azul. Nostálgico. Nostálgico, né? Que nem você fala, né, Castelané? Eu gosto. Ponteirão vermelho e o fundo azul. Eu gosto pra caramba, velho. Top, velho. É, eu gosto muito. LED em tudo, né, bebê? LED em tudo. Dá aquela diferenciada. Dá aquela diferença, né? Só de LED gasta uma bala, né? Só de LED já vai... Já vai uma graninha. Aqui pôs o Doidinho Monstro. Doidinho Monstro. Esse aqui nem é... Ele é bem avançadinho, né? Que legal, cara. Ele tem tudo, cara. Ele é internet. É Android, tem tudo, cara. Você repareia o celular aqui, roteia. YouTube, pra criançada. Eu tenho um filho de dois anos, ele vai aqui. Coloca ele aqui no meio aqui e vai assistindo tudo. Ele vai assistindo. Vai. A grande pergunta, né? Que muita gente fala... Ah, como é que o negócio usa internet, né, meu? Você tem que comprar internet pro carro? Não, né, meu? É totalmente... É, você roteia ele, né? Você tem a internet no celular, roteia aqui. Quando você tem um celular e um amigo seu falou, roteia internet pra mim, é a mesma coisa pra esse negócio. É a mesma coisa. Você vai conectar ele, porque ele é Android ali. Exatamente. Entendeu? Aí vai ser top demais. Olha o acabamento de porta lá. Tudo zero também, né? Essas partes aí estavam desse jeito já ou você mexeu? Não, desse jeito. O carro eu já peguei ele desse jeito, Castilhano. Nunca modifiquei nada, né, em questão disso aqui. É, o grande... O Pola, geralmente, ele descola tudo isso aqui, né, cara? Tem bastante cara que tem problema. E eu nunca tive. Sempre mantive o zelo. Nossa, muito legal, mano. O carro tá zeradinho. Colocou LED aqui também, ó. Coloquei LED nos pés. O acabamento aqui também gostei. Fiz nome de áudio lá. Ó, ficou top. Ficou muito bom o seu carro, velho. Top mesmo. Show, né, cara? Investi um dinheirinho, mas foi assim... Top, valeu a pena, né? Ah, valeu a pena. Faz a diferença, né? Faz a diferença, né, cara? Faz, dá aquele... Uns negócios que dá trabalho, a gente acaba resolvendo, né? E fica mais bonito. É. Vamos ver o cofre? Bora. Aí o cofre é... Nunca foi mexido, Castilhano. É original. Olha só. A diferença é que o mecânico só foi levantado, só as coisas. Nossa, Jonathan, tá muito bonito o seu carro, velho. Pô, acho que tá faltando uma tampinha daqui. Tá, tá faltando uma tampinha. Inclusive, eu limpei e esqueci, cara. E eu acho que eu perdi no caminho, você acredita? Vamos achar. Olha como tá limpinho, tá zeradinho. Tá até enferrujado de tanto que limpa. Tá aí. LED na frente também. Top. Você falou que não precisa erguer o motor? Foi isso? Não, ele ergueu o motor. Ergueu o motor. O que não precisou é pôr o agregado do G5, né? Ah, tá. Que geralmente a galera coloca aí. Verdade, você falou. Quando o carro é bem baixo mesmo, né? Ele não precisou porque a altura... Ergue o que aí? Um dedinho e meio? É, por aí. Um dedinho e meio. Um dedinho e meio. Um dedinho e meio. Top. Vamos ver o porta-mala? Bora. Acabamento aqui do capô também, bem legal, né? Esse acabamento do capô, geralmente, não vem, Castilhano. Coloquei também. É, diminui o ruído. É, bacana, bacana. Fica legal. Todos os detalhes, né? O Jonathan é o cara dos detalhes. Olha lá o porta-mala. Tem um espaço, né, meu? Olha isso. Top demais. Que carro novinho. Viajado, compor tudo aí, cara. Meu, teu carro é muito novo, velho. Muito legal. É o que eu falei, cara. Preza isso aí, cara. Não pega todo dia. Todo dia não, né? Todo final de semana. Aí deixa. Você usa sempre o carro ou não? Como é que é a pegada? Usa. É o único carro que eu tenho, como eu falei, né? Faz seis anos que eu tenho. E é o único carro, cara, que eu tenho. Só um, exceto que a gente tem uma chacra da família, aí a gente vai com outro carro e guarda ele. Mas em questão de outras coisas, é o único carro que eu tenho, cara. Top. Vai pra tudo que não tem lugar. Nossa, Jonathan, parabéns. Obrigado. Você acha que a gente esqueceu de alguma coisa? Cara, acho que nada. É isso aí. Tamo junto. Muito obrigado pela oportunidade. Parabéns por ter montado o carro depois desse tempo. Eu acredito que você deve ter passado, né? Sim, sim, cara. Bastante tempo sonhando com isso. Exatamente. E a inspiração pra quem, às vezes, tem o carro e, às vezes, não tá conseguindo naquele momento e fala, não, uma hora vai dar certo. Se planeja, chega lá e faz. E faz bem feito, cara. Faz bem feito. É, cara, porque é que nem eu tava falando, né, cara, não é da noite pro dia, né, que você faz o negócio. Quando você, né, quando você não tem a condição, aí é isso, cara. Trabalhando todos os dias e ainda não pega, cara. Deus abençoe. Parabéns. Tamo junto. Obrigado pela oportunidade. Tá aí mais um Paulinho aqui no canal. Paulinho tá tomando conta da molecada, meu amigo. Se inscreve e deixa o like. E eu aguardo para o próximo vídeo. Tchau.